Não, não, desculpem lá, a primeira dama não precisa ser bajulada até esse ponto, e a chefe também como prontos, é um dinheiro que vai ajudar, prontos, ela mesmo não precisa disso. Amigo, bem-vindo ao canal de Batadié, daqui é o seu compatriota JHM, e antes de mais nada, ficaria mesmo grato e satisfeito se te inscrevesses no canal, claro, se te identificares com o conteúdo, e partilhares com seus amigos, deixares aquele like e aquele comentário que é super importante, incentiva-me a produzir conteúdo do gênero. Sem mais dilongas, às embora, mais um vídeo. Às embora então, meus amigos. Epa, e como é aí, vocês? Tá tudo bem, né? Que? É. Inaguraram mais uma cerveja, uma fábrica de cerveja, uma linha de enchimento, a ECA nova, a nova ECA. Essa é a Angola, eu até não percebo. Fábrica, mas fábrica, fábrica. Por que que não fazem já uma fábrica de vacina via cerveja? Vacina de Covid? Eu acho que ninguém, ninguém mais ia apanhar o vídeo. Iamos curar todos. O que aí também dá graça é o certificado com os tais cartões de vacina. Não há nenhum medidor de segurança, não há nada que diz se é falso ou é verdadeiro, não há maneira de... Quer dizer, é pra vocês já ter novos entendendo. O moço que tá a pedir certificado também não tem. Eu, Léo, meu senhor faz chamar a faculdade da nossa cerveja, eu perguntei o teu talento. Ah, não, ah, 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 não, mas o senhor não pode... Mas não posso o quê? Não, a exigência é pra todos. É complicado isso. No nosso país as leis são pra ser complicadas, não são pra ser interpretadas. É engraçado, é engraçado. Sinceramente, epa, eu até fico muito puro. A vacina, a vacina. Já me faz lembrar, o meu tio Chica falando no banco, ele falava mais em português. Então ele disse, ele, o governador na altura, era o governador de Paiama falecido, Deus que eu tenha, meu tio, ele ia perguntar, epa, então essa campanha de vacinação do gado, como é que vai ser? Diz, não, conta, conta Chicafa que fala mal. Diz, não, é assim, tá vendo? Olha, o chefe, é assim, um gato, um gato com isso, aquele aí dos homens, ficam desse lado. Agora, o resto dos gatos vai enfiar todos na vacina daquele lado aí, a vacina é desse aqui daquele lado aí. E, 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 todo mundo aí. Fica de espera. O problema, o problema é que ele fala mal, ele fala mal em português. Agora, o problema é que ele fala mal em português. Mas isso é possível? Ah, não, não. Não é possível. É verdade. Eu tava naquela hora a dizer que a vida é um buraco. Bom, irmão, a vida é um buraco. É a mesma assim. Sim. Eu tô a falar aqui, tô a falar. A voz tá saindo de onde? Buraco. Você tá ouvindo. Como assim? Você que tá ouvindo em casa, tá ouvindo a partir de onde? Do buraco. Onde tá saindo esse som na tua casa? É no rádio. É via quê? Aqueles furinhos aí pra sair a voz. É buraco. Você vai no muro de caixa. Põe o cartão aonde? Num buraco. Quando o dinheiro sai, sai da onde? Do buraco. A vida é um buraco, meu irmão. Vale a pena falar outras coisas? Ou você tá na estrada, o que é que você foge? Buraco. A vida é um buraco. Vale a pena. A vida é um buraco. Tem como. É. Porque a vida, mesmo se não fosse um buraco, nós todos estaríamos já todos perdidos. É. É. A vida. A vida é um buraco. A vida é um buraco. Já estão a pensar mal. Não é isso. Você, quando vai fazer pum pum, o pum pum sai da onde? Buraco. Onde entra o pum pum? Pra você apertar o autocrismo. Lá é aonde? No buraco. Lá onde foi na força. Lá é aonde? No buraco. A vida é um buraco, mano. Não se complica aqui, meu. Você tem a massa, põe a mão no bolso. O bolso é o quê? É um buraco. Se tiver na pasta, a pasta é o quê? É um buraco. A vida é um buraco, meu. Ponto final, meu. Ó. O sofrimento é demais. Tá saindo armado e feliz, rico, com a tua felicidade. Quando você morrer, vai de onde? No buraco, pô. Ponto final, pô. Não se fala mais nisso. A vida é um buraco, pô. E mesmo antes, mesmo antes de você ir pro buraco final, já começas a sofrer no buraco do hospital, na morgue. Aquelas gavetas. É um buraco. Te tiram daquele buraco, te põem no outro buraco, que é o caixão. É um buraco. Depois te pegam nesse caixão, que já é um buraco, te enfiam num buraco de gancho. Já. Acabou. Ai, sou bem armado. Você tá, né, velho? Eu conheço muitos meus amigos, vivem de aparência. Você, ele vê, tá no restaurante, todo chique. Olha aí e tal, tá tudo bem. Afinal, só tá com 500. Explica melhor. Vai, velho. Ele bebe o fino fino, ele demora a morrer. Ele tá esperando alguém que fala... Ô, velho, não faz mais um copo aqui. É, 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 não. É, pô. Eu queria a sua piscina, mas pronto. Vai sair mesmo daí, bem chupado. É. É, senhor senhor, 8 horas e 10 minutos da minha, nossa vossa rádio. É, 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 é. Ai, meu santo Deus. Eu até hoje me pergunto. Mas agora sim, mas ô meu santo Deus. Mas vocês mesmo, é verdade isso que eu tô vendo aqui? É? Ah! Não, não estamos a passar mal, há fome grande. Agora, é, nada. Não é assim também, já é. O Sindicato Nacional dos Médicos, Cimeia, está preocupado pelo facto de o projeto nascer livre para brilhar, da primeira dama na Dias Lourenço. Está escrito no OGE, no Orçamento Geral do Estado de 2022, com um orçamento de 5,5 mil milhões de coanzas. Isso é brincadeira. Chega, mas isso é possível. Para combater a malária, a lepra, a tuberculose e doenças crônicas não transmissíveis. Mas é verdade, 5,5 mil milhões de coanzas para a empresa da primeira dama, é para quê? Explica melhor. Isso é para bajular a primeira dama. Já tinham feito isso com o fundo ruine. Mas esse dinheiro, não era melhor criar um projeto no Ministério da Saúde? E essa instituição, essa instituição é bem-vinda, realmente. A primeira dama teve uma iniciativa brilhante. Mas tem que ser com parceiros do exterior, com dinheiro próprio. Não é mais com o horário público, esse dinheiro é muito. Não é mais com o horário público, não é mais com o horário público, não é mais com o horário público.